Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa seu comentário aqui para me dizer tudo o que você está achando dessa temporada de vídeo todos os dias. O vídeo de hoje é uma continuação do de ontem, então se você ainda não assistiu, dá uma pausada nesse vídeo aqui e vai lá assistir que é onde a gente confeccionou esse tronco, o busto do nosso croquis, toda essa parte superior e agora a gente vai fazer a parte inferior, a parte de baixo, as pernas, no próximo a gente vai fazer os braços mas antes, vamos lá então. A primeira coisa que eu faço, eu copio todo aquele nosso diagrama para uma folha limpa para não ficar esse monte de rabisco e porque como eu usei uma folha em paisagem, eu não ia conseguir fazer as pernas então eu copiei ali para uma folha normal, você se quiser e achar melhor, já faz direto numa folha separada mesmo aí você faz todo o diagrama nele inteiro. O que a gente vai fazer para ficar mais fácil? Eu vou dar uma esquadradinha nela, vou fazer umas linhas ali de auxílio para conseguir explicar para vocês melhor então eu vou achar ali o quadril, vou esquadrar ela para a gente começar a fazer a parte das pernas então o que eu vou fazer neste primeiro momento? Achamos a linha do quadril e aí, a partir desta linha, nós vamos achar a linha do meio também porque sem ela a gente não consegue fazer muita coisa como eu digo para vocês, a linha do meio é basicamente a coluna do nosso croquim então a gente precisa dela em todos os momentos ela é a nossa linha do eixo agora, a partir ali da linha, no encontro, a gente vai descer uma linha inteira para a gente só se guiar e depois de feito isso, a gente vai achar meio centímetro para baixo da linha do quadril esse meio centímetro é a nossa linha da virilha a gente não vai diagramar ela, a gente não vai fazer uma linha zona a gente só vai fazer uma marcaçãozinha mesmo a gente vai achar o nosso joelho o nosso joelho, gente, ele vai ficar seis centímetros abaixo ali na linha do quadril, tá bom? não é da linha da virilha, é da linha do quadril a gente vai descer seis centímetros para o joelho depois que a gente marcou então, a gente vai encontrar mais ou menos o meio ali entre o quadril e a linha do eixo, tá vendo? ele vai ter em torno de dois centímetros, a gente vai deixar mais ou menos um centímetro não tem importância se o quadril tiver um pouquinho torto, não faz mal assim como tá o meu, você pode ver que o meu quadril do lado direito tá um pouquinho menor mas é pouca coisa, não vai fazer grande diferença se você preferir, esquadra bem direitinho ali na parte do joelho, a gente vai fazer dois círculos bem próximos à nossa linha do eixo esses círculos que a gente faz no croquis, eles são chamados de articulações eles basicamente são as articulações do nosso croquis é onde o croquis vai ter movimento, onde ele vai dobrar, onde ele vai movimentar os ossos, né? basicamente é o que a gente tem no nosso corpo humano, né? o desenho do croquis, ele é uma lembrança, né? um reflexo do corpo humano vamos juntar os pontos ali, né? do pontinho que a gente fez entre o quadril até a articulação do joelho pra fazer o osso da perna ali, né? o esqueletinho da nossa perna e depois, gente, a gente vai fazer essa marcação, olha só na virilha, descendo lá da cintura encontrando na virilha por que a gente faz isso? pra ficar mais fácil de encontrar depois o meio da perna esse passo é muito importante apesar do croquis ficar bem estranho nesse primeiro momento é muito importante pra que a gente consiga descer bem direitinho ali a linha da perna tá vendo, ó? ela vai meio que continuar ali na nossa linha que a gente fez e aí não vai ficar muito desproporcional gente, a linha da perna perna, ela tem uma certa ondulação ela vai ter uma parte mais gordinha ali próximo à virilha, tá vendo? aí ela dá uma pequena entradinha e desce reto até o joelho olha só, vamos fazer do outro lado a gente dá uma saídinha, faz uma ondulação entra um pouquinho e desce reto até o joelho a perna, ela nunca é reta, né? ela é ondulada, ela é tridimensional então, ela tem essa carninha um pouco maior ali na parte da virilha depois, pra descer o quadril basicamente a gente só vai ali, ó seguir o fluxo a gente desce fazendo a ondulação do quadril e encontrando ali próximo ao joelho vamos sim deixar esse espaço ali entre a nossa articulação e o nosso joelho a gente não vai fechar diretamente na articulação nesse momento a gente vai arrumar também vocês podem reparar agora que o meu quadril tá bem torto, né? um lado tá maior do que o outro e é nesse momento que a gente vai dar uma arrumadinha pra deixar ele o máximo possível, certo? no olhômetro mesmo quando você olha pro desenho de cara você vê o que que tá torto o que que não tá então você vai tentando alinhar e tentando deixar o mais próximo, parecido ser a linha da batata da perna a gente vai deixar 8 centímetros então, a partir do joelho da linha do joelho ali onde a gente marcou a nossa articulação até embaixo vão ter 8 centímetros que vai ser a marcação do calcanhar nós também vamos marcar o calcanhar com duas articulações então, basicamente, o que você vai fazer são duas bolinhas bem próximas a nossa marcação pra marcar a articulação eu tinha escrito calcanhar errado ali alguém reparou? tô meio analfabeta, gente tá difícil, tá difícil preciso escrever mais vamos marcar, como eu disse as articulações e nesse momento o nosso esqueleto a nossa linha vai descer torta vocês estão vendo que eu arco ela ali próximo ao joelho olha só, é muito simples é uma marcação bem leve e aí depois a gente desce uma linha reta de encontro com o calcanhar mas a princípio o começo dela vai ser arqueado como eu disse possivelmente uma fique mais arqueada que a outra mas também não tem problema a não ser que esteja muito descrepante que esteja muito diferente eu vou até arrumar um pouquinho porque eu tô achando muito diferente mas ainda assim fica um pouquinho mais arqueado mas não tem problema, gente como eu disse então agora basicamente o que você vai fazer é na parte de fora a gente vai seguir a linha e na parte de dentro a gente também vai dar uma entradinha então a gente faz ali um onduladinho pro joelho olha só eu faço uma entradinha pro joelho pra marcar o joelho mesmo ó, aqui tem um joelho e depois eu desço seguindo bem certinho a linha que a gente fez do nosso esqueleto então desço deixando ali eu chuto que deve ter aproximadamente de 2 a 3 milímetros de distância do nosso esqueleto mas isso não precisa ser medido você não precisa fazer com régua nem nada do tipo e na parte de trás na parte de trás da batata da perna a gente vai deixar esse onduladinho vamos descer juntando a articulação sim, o calcanhar dela vai ser bem fininho porque ela é uma modelo bem magra apesar de ser um pouco corpuda ela é bem magra então vocês estão vendo que ela dá essa abertura né vamos seguir ali olha só vou dar uma arrumadinha no que eu acho que tem que arrumar depois que a gente faz gente, lembrando que eu sempre faço bem grosso pra aparecer bem no vídeo pra vocês eu ponho bastante peso na minha mão na lapiseira mas vocês aí façam fraquinho pra não ficar com marcação na hora que a gente apaga tá vendo como fica marcado quando eu apago é porque eu tô fazendo muito grosso vocês estão vendo que eu tô ali deixando um pouquinho mais arredondado na parte de dentro porque eu achei que ficou muito fina a perna dessa menina então eu venho só dando uma leve batatinha ali uma leve ondulação eu vou apagar de novo vou arrumar várias vezes até eu achar que tá bom o suficiente essa parte vocês vão olhando e vão fazendo eu achei que tava muito magro mas depois eu engordei demais aí gente desenha isso vai fazendo vai apagando vai olhando pega uma foto de uma referência humana se você tiver muita dúvida você vai ver que fica bem mais prático pra gente fazer anteriormente eu vou dar uma arrumadinha ali no quadril dela que tá bem tortinho daquele lado então eu só apago e venho seguindo pra ficar o mais próximo possível o mais parecido possível vou ondulando onde tem que ondular vou acertando ajeitando o croquis conforme eu vou olhando eu achei que ela tava muito Kardashian e esse não é o propósito do nosso desenho a princípio óbvio que se você quiser né um croquis Kardashian você pode aumentar mais ali o quadril deixar ela mais quadril mais com o quadril mais largo mas não é isso que a gente quer a princípio agora gente eu vou fazer o pé lembrando que nesse vídeo eu vou fazer um pé básico só o pé do croquis mesmo porque vamos ter um vídeo aqui especial de sapatos então eu só vou fazer ali pra vocês verem como fica o pé gente ele tem aproximadamente 2 centímetros isso não tem um padrão se vocês quiserem vocês podem aumentar um pouco tudo vai depender do sapato que ela vai estar usando né mas no croquis básico ele tem dois de dois a dois e meio centímetros então a gente vai somente encontrar esses dois e descer ali encontrando os pontos um pouco mais largo eu vou fazer com que os pés estejam ali encontrados um com o outro é como se fosse um triângulo tá vendo é um formato quase de um triângulo um triângulo aberto diria eu é como se fosse um cone talvez né e eu sempre faço esse ossinho ali do calcanhar mais saído pra fora né saltado pra fora nosso primeiro croquis então tá pronto agora gente eu vou fazer o do segundo que é o croquis lateral também vou fazer ali a linha do eixo né vou encontrar a linha do eixo só pra dar mais auxílio pra gente vamos descer seis centímetros e depois oito centímetros pra encontrar o calcanhar ou seja é bem parecido mesmo com o da frente o que vai né diferenciar é o ângulo o que que eu faço ali na parte traseira a gente vai deixar o popozinho dela então a gente vai descer primeira parte da frente vamos encontrar reto até o joelho dando uma entradinha no joelho vocês podem ver que eu também faço articulação pra ficar mais fácil então eu dou ali uma leve levantada na parte do joelho e vocês podem ver que a parte que tá esquadrada do eixo tá bem maior na parte traseira e bem retinha na parte da frente porque né o corpo é mais reto na parte da frente na parte de trás a gente tem mais ondulações então vai ficar a parte maior ali na parte traseira e vamos descer o calcanhar o calcanhar a gente encontra ali novamente o eixo né o eixo não desculpa a articulação vamos descer também rente a linha do eixo e na parte traseira a gente vai deixar a batata da perna ali né na parte superior quase no joelho que é essa nossa batata né que a gente tem ali no meio se vocês quiserem fazer esse redondinho pra ficar mais fácil pode até fazer e desce encontrando a articulação e gente basicamente é isso se vocês quiserem mostrar a perna lá de trás mas se ela tiver totalmente de lado não vai ser possível ver a perna de trás então eu vou fazer só essa perna mesmo ou eu mostro um pouquinho da perna de trás olha só isso é opcional também vai depender muito da pose e da roupa que vocês estiverem usando eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês como fazer diferentes poses também e vamos fazer o pé esse pé gente ele tá de lado né então a gente consegue ver ele mais bonito eu sinceramente gosto mais de pés de lado acho que dá pra gente fazer o salto né fica mais legal então a gente vai encontrar ali dois centímetros eu vou fazer bolinhas pra me auxiliar olha só círculos né eu faço dois círculos um no começo e um no final e encontro ali a parte traseira do pé desço exatamente como eu tô fazendo no vídeo ó e gente tá pronto é muito fácil olha só agora a gente faz os dedinhos ali muito fácil né e dá pra fazer sapatos maravilhosos gente basicamente é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje espero que não tenha ficado muito confuso se ficou me deixa aqui embaixo que eu faço outro até a gente conseguir tá craque nessa parte a perna é a parte uma das partes mais fáceis eu acho que o que mais é difícil do croquis é a mão né os braços e é isso então espero que vocês tenham gostado não se esquece de dar like de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever se você ainda não é inscrito a gente se vê amanhã a gente vai fazer braços e mãos amanhã então fica ligadinho um beijo até mais e aí e aí e aí e aí